Fala, galera! Como vocês estão? Nossa, quando a raça ficou redonda! Finalizamos o churrasco, agora é hora de fazer o que? Limpar, né, gente? Limpar, galera. Estamos aqui, ó. Já vou limpar aqui, essa parte aqui. Deixa que eu limpo aí enquanto você limpa. Lembramos, galera. Eu acho que é o churrasco. E agora a gente tá guardando as coisas. O Paulo tá lavando as louças lá e a Pôr ele vai limpar aqui, né, amor? Mostra o que o pessoal tá fazendo lá dentro enquanto eu limpo aqui. Vou lá. Olha lá, galera, ó. Vou mostrar pra vocês o que o Paulo tá aprontando lá. Minha sogra e a Fábio, ó. Ó, cada um no seu quadrado aqui, ó. O Paulo tá lavando a louça aí. Aqui tem a regra nossa, né, Leandro? É isso aí. Em cozinha, não lava a louça. Então, Leandrão... Eu fiz o churrasco hoje e agora eu tô de boa, hein? Ah, melhor que o meu, hein? Nossa! Tá boa a carne, galera? Tirando a farinha da pijada mesmo. Aí sim, que bom. Todo mundo trabalhando, ó. A Fábio vai guardar a louça que eu tô tirando da máquina. Ela tá guardando as carnes. A carne tava uma delícia, né, galera? Tava top. Que bom. Deixa eu falar uma coisa aqui, Leandro. Ah. Galera, quando eu morava no Brasil, aqui é todas as torneiras de todas as casas, de qualquer casa, tem água quente e água fria. É muito bom pra lavar coisa gordurosa, ó. Ah. No Brasil, eu esquentava água no fogão pra limpar coisa que não seria jurrasco, porque é ruim você tirar no... Eu vi um cara na internet ontem fazendo vídeo dele, jogando... Ele falou, cara, o pessoal fica esfregando o tábua, fica não sei o quê. Esquenta a água que sai lá, tipo assim, sai só com a água, ó. De água que você fica com a mão aqui, ó. Não aguenta, tão quente que sai. De tão quente. Então, fica a dica aí, galera. Como é que é top. Exatamente. O que o Paulo tá falando? Que todas as casas aqui, galera, já é padrão. Desde a casa mais simples, a casa mais chique, todas as casas tem água fria e água quente. Não é só na pia, tem chuveiro na pia do banheiro. Do banheiro, tudo, tudo. É tipo assim, gente, é obrigatório. A prefeitura não aprova se não tiver triturador ali pra triturar a comida e mandar pro cano. Se não tiver água quente e fria em todas as torneiras e ar-condicionado em todas as casas. Aqui na Flórida é assim. Exatamente, ó. E aí, minha sogra tá tirando aqui as coisas, a Fábio tá guardando. Olha aqui como que sai limpinha a louça. Tem gente que fala, ai, a louça sai suja. Não sai, gente. Olha aí, galera, olha isso, brilhando. Ó, ó, ó. Ó, sai tudo limpinho. Porque também as máquinas, elas lavam com água quente, galera. Então, a sujeira dura, mesmo sujeira muito pesada, ela sai. Tá tudo bem, não, não é? Tá tudo quente, né? Mas acabou de lavar. E é legal quando você vai num restaurante, por exemplo, aqui, às vezes no restaurante, acabou de lavar as coisas, os pratos, fica tudo quente, porque sai da... Eita, pega, já limpou. Limpei. Caramba, amor. Já limpei tudo, ó. Tô terminando aqui. Olha aqui. Aqui tá bem gordurado, né? Exatamente, galera. Aqui, deixa eu ensinar uma coisa. Não ensinar, né? O pessoal deve saber, mas eu só vou falar. Aqui a gente chama isso aqui de Summer Kitchen, que é uma... Uma cozinha externa. Cozinha de verão. E é isso. O Andro, gente, tá só gravando, porque ele já fez o churrasco inteiro. Gente, eu acei carne hoje, tá? E sozinho. A gente tava... Sabe o que a gente tava fazendo enquanto o Leandro tava passando carne? Nada. Tava ali. A gente tava sentado, batendo papo. Não, tava fazendo companhia pra mim, né? É, mas a gente não tava ajudando. Ah, sim, é, é. Eu que temperei, eu que acei. Você cortou. Você cortou, mas a gente foi... Então, a gente tá... Agora é a nossa vez de trabalhar enquanto o Leandro descansa. Exatamente. Não sobrou nada pra nós. Essa, a Leandro comeu tudo. Não, tô brincando. Sobrou ali um pouquinho ainda pro carreteiro. Pro carreteiro. Exato. Exatamente. Ó, mostra daqui como que tá suja mesmo. Olha aí, gente, ó. Aqui, ó, arrozinho. Tem salada aqui. Tá tudo recebado, ó. Vou tirar a sujinha assim primeiro. E a gente tá na parte de fora da casa, galera. Então, aqui é meio... Tá muito quente. Então, aí eu fiz o churrasco aqui. E ali a gente fez assim. Olha. Olha que legal isso aqui, amor, que apareceu. Olha aqui, ó. Apareceu um negócio aqui, ó. Deixa eu virar a câmera aqui. Aí eu mostro pra eles, ó. Você já ativou? O que é isso? Não sei. O Andinho vai continuar sabendo. Nunca vi isso na minha vida. Não vi também, mas depois eu vou dar uma olhada. Mas, enfim, é coisa do Facebook aqui, galera. É. É. É um falando que é pra gente receber notificação. Isso. Nem mostrou o churrasco. Pensei que ia mostrar a dupla Polifab. Gente, é porque a gente tava comendo e papiando. Gente, a gente tem... A gente grava bastante? Grava. Mas a gente tem muito momento em família que a gente não grava. Muito mesmo. Muito. Ó, pra vocês terem uma noção. Se eu fizer um vídeo de 20 minutos, são 20 minutos do meu dia que eu gravei. E as outras 23 horas e 40 minutos. Exato. Não é gravável. Exatamente. Então, gente, a gente grava só parte do nosso dia. Tem muita coisa que a gente faz e a gente não precisa ir no nosso, que é normal. Exatamente. Porque, pessoal, um vídeo tem 15 minutos, né? Os outros restantes do dia, a gente tá trabalhando e fazendo outras coisas. Então, às vezes, você só vê a gente gravando, mas tem muita coisa por trás. Muita coisa por trás. Vai caminhoneiro. Vixe. Eu sou corretora. O Leão também vai ser corretora daqui uns dias. Exato, gente. Então, a gente... Já trabalha comigo, já me ajuda. Então, é... Aí, a minha gente com vídeo, edita vídeo, sobe vídeo. E, vixe, é o dia inteiro nessa função, galera. A gente ama. A gente ama. Galera, pessoal, já vai compartilhando aí, metendo o dedão no like. Vamos lá ver se o pau finalizou a louça. Olha lá, ó. Olha aí, gente. O lixo brilhando. Brilhando, ó. Buxa azul. Ó, galera. Vou pegar essa buxinha aqui, ó, pra eles lavarem, ó. Vamos lá. Vantamos aqui pra dentro. Pensei que vocês iam cantar hoje. O pessoal perguntou. Achou que vocês iam cantar hoje. A Poli e a Fábio, eu acho. Por quê? Ué, porque vocês iam cantando? Ah, tá, 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 tá. A gente será naquela que é a sessão de bolo agora. Deve ser ótimo morar aí na Flórida, né? A Marcela Cristiana falou. Olha essa sobremesa aqui que eu trouxe, ó. Uou, o que que é isso? Bolo de milho. Não parece. Bolo de pamonha. Bolo de pamonha. É um pedaço do milho, assim, do grão do milho ali. Ô, gente, o Leandro falou que é muito legal na Flórida. Realmente, é muito bom. Poli, a sua calça está linda, estão falando. Gostaram, gente. Vem no Brasil. Olha lá, ó. Dá o show mesmo que eu falei, ó. Ela tem rosa, roxo, azul, verde, maré e laranja. Muito show. Amei, também. Ela é diferente, amor, porque ela é diferente. É isso aí, pessoal. E agora estamos aqui. A gente tem várias regras aqui em casa. É. Uma delas é, quem cozinha não lava. E a outra é, um não cedo enquanto todos não cedo. Exato. Então, por exemplo, eu terminei o meu serviço lá fora, que era limpar. Só que olha eles ali, gente. Tão de coisa que eu tenho pra fazer. Mostra aí. Olha lá, galera. Ô, Paulo, estão dando uma regra pra você aqui, ó. Jogar vinagre também na tábua, limpa tudo. Eu não cedo enquanto tudo acaba, é que eu tô aqui levantado. Ô, Kaki parado aí, ó. Então, por exemplo, tem mais coisa pra fazer. Aqui eu tô vendo que tem mais coisa pra fazer, eu vou fazendo, entendeu? Exatamente. E aí é a hora que... Tem que ser assim, porque eu acho sacanagem. É, todos ir pro sofá e fica uma pessoa só ali se matando na pia. Então, coloca seus filhos, gente. Nora, genro, marido, todo mundo pode falar. Até o Simba tá aqui, o Simba dá uma lambida às vezes aqui, ó. Simba que é. É, ele fica aqui. É isso aí. Só todo mundo tá fazendo uma coisa, ó. Por exemplo, eu acabei ali a louça. Aí, o que que eu vou fazer? Vou tirar ali, eu vou limpar aqui, ó. Olha aí, galera, ó. Vai limpar. Vou limpar a cheira, ó. Tá vendo, ó. Deixar tudo limpo. É isso aí. Porque hoje é dia dos pais. Por que que o Paulo tá lavando a louça? Ô, Paulo, você defende aí. Então, Paulo, que hoje é dia dos pais. Por que que você tá lavando a louça? Aí, ó. O Leandro sabe que o dia normal, É verdade. É verdade, galera. A gente reveza também. Que é o homem que lava neve, ó. Não, isso aí nada a ver. E aqui em casa, a minha espécie. Ai, hoje é meu aniversário. Hoje eu não faço nada. Não, não. Eu passo meu aniversário na estrada. A gente já tem nem falo. Exato. É porque, gente, tem uma explicação isso. Antigamente, antigamente, muito, vou dizer, de mais de 30 anos pra trás, só o homem saia trabalhar e a mulher era dona de casa. Ela lavava, passava, educava, cuidava dos filhos e tal. Aí o homem chegava cansado em casa e a mulher cuidava da casa. Hoje todo mundo trabalha, aqui em casa até a Fábio trabalha já. É verdade. Então, aí, na hora de cuidar da casa, todos cuidam. O Paulo, não muito, porque ele não fica aqui. Mas ele adora lavar uma louça. Vamos lá no Brasil, lá da minha mãe. Isso! O Paulo adora ir no Brasil lavar louça lá na sogra e tal. Né, amor? Exato. Miguel, família unida. Um beijo, Miguel. Braço, Miguel. Tamo junto. Aí, pra vocês entenderem, gente, aqui, ó, a gente coloca só as louças pequenas na máquina. O Paulo tá lavando a louça, mas, na verdade, ele tá lavando só essas peças grandes aqui, ó. E fica muito ruim pôr na máquina, essa grandona. Ó, aí as grandes não põem na máquina, vocês vão ocupar o mesmo espaço. Então, ó, as pequenas, tipo, as médias, ó, trato, tampa, ó, vai na máquina. Nessa, o Paulo vai lavar só as grandonas, ó. Exato. As grandes... Olha aqui onde a gente guarda a faca que o pai ganhou. Essa faca dela é chique, hein. Ó, então não vai me lápis, colher. Vai um pouquinho pra lá. Opa, não vi aqui, aqui. Ó. Opa, cadê? Olha isso, gente. Não, chique demais. Essa faca aí, ela é afiada, hein. Aqui ela aqui, meu amor, ó. Olha aí, galera, a caixinha que tem aqui, ó. Nossa senhora, me deu creio de espinho. Cuidado com essa faca, amor, que ela é muito afiada, sério mesmo. Cuidado, ó. Tem que ser caído. Mas você que foi derrubar a faca aí. Caiu no meu dedo essa faca, uma vez estourou meu dedo. Um dedão. Gente, você lembra dessa, pai, eu pedi? O que? O Leandro derrubou, foi derrubar essa faca do show? E eu fui segurar a faca aí, botou a mão, torou o dedo dele. Pegou aqui no meu dedão, o quê? É, só com o peso dela, não é nem, tipo... Não, e ela que é o baixinho, eu fui pegar ela... Ai, acordei. Olha lá. Olha, parece uma joia. Muito lindo, esse tá doido. A gente é bem caprichoso com as nossas coisas, viu, gente? Coitado da mulher que o marido não ajuda. É, galera. Gente, que bom que o meu marido não ajuda. É isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Vamos finalizar aqui agora. O Paulo já finalizou a louça dele aqui, ó. Olha lá. Ô, gente, olha aqui. Pruxou, aquele negocinho. Será que tem que fazer, pô? Tem que enfiar um negócio nele assim pra ele travar. Não, mas fica travar. Mas conforme ele mexer, ele sobe. Olha aí, galera. Em menos de dez minutos, tudo limpo, ó. Tudo. Porque somos quatro pessoas. O Leandro não ajudou porque ele ficou se ferrando lá no calor da churrasqueira. Toda arrumada, galera. Olha que linda. Tudo, tudo. Lá fora. Olha lá. Show de bola. Tudo bom. Todo mundo comeu, bebeu. Agora todo mundo vai descansar. Né, amor? Então dá um tchau pra galera aí. Tchau, pessoal. Um beijo pra todos que você assistiu. É isso aí, seguidor. Fala aí, Leandro. Fale pro Brasil. Ô, verdade. O Paulo e minha sogra que estão indo pro Brasil. Fala o dia aí, Paulo. Certinho. Dia 12 de julho, eu vou descer em Guarulhos, São Paulo. Dia 12, 9 e meia da manhã, no aeroporto de Guarulhos. 9 e meia da manhã, dia 12 de julho. E eu vou ficar sete dias em Leme, em São Paulo. E depois em Cascavel, mais umas duas semanas. Exatamente. Então se você... Eu vou me dizer que eu vou encontrar meus pais aí. Que eles vão estar sempre postando onde eles estão indo e tal. Que estão no segredor e tal. Eu vou trabalhar com caminhão aí no Brasil. Vou carregar batata. Batateiro, cabelo batateiro. É, isso que eu tô vendo. Nene, cabelo batateiro. Perna de robô, não. Você acha que é perna de robô? Não, deixa eu falar o perna de robô. Por que é que é perna de robô? Por quê? Ele perdeu uma perna no acidente. Ah, então tá explicado. Ele pegou a prótese, daí voltou a trabalhar de novo. Conseguiu a carteira do tetrano. E ele fazia aqueles abourjures de caminhão. Ah, sim, sim, sim. Ele me deu. Ele é aquele que tem... Então a história dele é uma história triste. Que deu certo. Exatamente. O que aconteceu, né, gente? Exato. Aquele lado falou, espero vocês aqui. E é isso, galera. Um beijão pra todo mundo. Até a próxima live. Valeu. Tchau.